Dia 1 de Abril, conhecido como o dia das mentiras. É um dia muito engraçado para testar a veracidade do que é dito. Em Portugal é tradição contar mentiras e esperar pela reação das pessoas antes de dizer dia das mentiras. Até os jornais e os canais de televisão participam. Normalmente há uma notícia que é mentira, mas só no dia seguinte os jornalistas repõem a verdade. Então pensei que seria giro fazer um vídeo um pouco diferente do habitual. Fazemos um jogo para adivinhar se o que eu digo é verdade ou mentira. Assim podem também conhecer-me um pouco melhor enquanto praticam português. Vamos praticar o jogo É verdade ou mentira? Eu vou dizer algumas frases e gostava que vocês adivinhassem se o que eu digo é verdadeiro ou é falso. Depois de cada frase eu vou partilhar um pouco da minha história e dizer a verdade. Então, vamos começar! A minha primeira frase é, o meu pai já foi jogador de futebol pelo Benfica. Para quem não sabe, o Benfica é um dos três grandes clubes de futebol português, sendo também uma das duas equipas da cidade de Lisboa. O Sporting é a outra equipa desta cidade. Verdadeiro ou falso? É verdade! O meu pai começou a sua carreira como futebolista com a camisola do Benfica no final dos anos 50 na equipa de juniors do Benfica. Aliás, o meu tio, irmão do meu pai, também jogou com a camisola do Benfica. Uma pequena ressalva, apesar do meu pai ter jogado pelo Benfica, ele e eu somos grandes Sportingistas. Segunda frase. Tenho uma tartaruga e ela consegue abrir portas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, por incrível que pareça, é mesmo verdade. Partilhei no Instagram da minha página, no fim de semana passado, um vídeo com a minha tartaruga Barney a surpreender tudo e todos. Os animais são fantásticos, não é? Vamos à próxima frase. Já fiz uma campanha publicitária com o Ronaldo. Verdadeiro ou falso? Esta frase é falsa. Apesar de durante a minha carreira publicitária ter trabalhado com imensas celebridades e atletas de competição, na verdade nunca fiz uma campanha com o Ronaldo. Quarta frase. O apresentador de televisão, Pedro Fernandes, foi meu colega de faculdade. Verdadeiro ou falso? Esta frase é verdadeira. É verdade, o Pedro Fernandes tirou o curso de Publicidade e Marketing comigo na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Próxima frase. Já fui entrevistada no programa da manhã do Manuel Luís Goxa. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Fui entrevistada no verão de 2010, antes do início do Mundial de Futebol. A razão pela qual fui entrevistada é que tinha decidido nesse ano criar uma coleção de t-shirts para as crianças apoiarem a seleção nacional. Fui, inclusivamente, ao programa com os meus dois filhos e outros amiguinhos. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Já vi que temos aqui o seu filho, que é um bocadinho lindo da mamã. Eu também sou. Oh, Sandra, como é que tiveste a ideia? E aqui temos o outro seu filho, o Tiago. Exatamente, o Tiago. Que, aliás, tem aqui uma t-shirt que diz que quando crescer o Cristiano vai querer ser como eu. Exatamente. Quando eu crescer, já o Cristiano arrumou as chuteiras, não é? Sim, sim. Bem, a ideia surgiu, antes de mais, eu e o meu marido somos fãs da seleção nacional. São fãs ou fanáticos? Somos fãs, fanáticos também. Mas gostam muito de futebol. Estamos, gostamos. Qual é o seu clube? O meu é um suporte. E o do seu marido? Sexta frase. Aqui em Santa Mónica sou vizinha do Harrison Ford. Verdade ou mentira? É mentira. O Harrison Ford, na verdade, não mora muito longe de mim, assim como outras celebridades de Hollywood. Mas ele não é meu vizinho. Costumo vê-lo, muitas vezes, a conduzir o seu carro descapotável clássico, verde escuro, um carro muito fácil de identificar. Vamos à próxima. Já dei aulas de português ao marido da famosa atriz portuguesa Daniela Rouat. Verdade ou mentira? É verdade. O marido da Daniela Rouat foi, aliás, um dos meus primeiros alunos aqui nos Estados Unidos. Foi meu aluno por pelo menos um ano. Mais uma frase. Tenho um camaleão e a conta do Instagram dele tem mais seguidores que a minha. Verdade ou mentira? É verdade. O Yoshi, com a sua conta Yoshi, the SoCal Chameleon, tem quase o dobro dos meus seguidores. Já agora, sigam-me no Instagram para acompanhar o meu dia-a-dia mais perto. Próxima frase. Já corri a maratona de Boston. Verdade ou mentira? É mentira. Infelizmente, apesar de admirar imenso quem consiga correr durante tanto tempo, acho que correr uma maratona não é para mim. Mas quem sabe? Nunca digas nunca. Os portugueses adoram esta expressão. Décima e última frase. O meu filho mais velho já jogou na mesma equipa que o filho do Zlatan Ibramovic. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Enquanto o Zlatan esteve a jogar aqui pelos LA Galaxy, o filho dele jogava na mesma equipa de futebol que o meu filho. Ir aos treinos era uma agitação, é o que posso dizer, já que o Zlatan sempre que possível gostava de ir ver os treinos do filho. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Achei que seria uma maneira diferente de vos expor à língua portuguesa e ao mesmo tempo aprenderem um pouco mais sobre mim. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de fazer um like e deixar um comentário. Até à próxima!